O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados proíbe invasores de terra de receberem benefícios do programa de reforma agrária, regularização fundiária ou linhas de crédito. Volto ao vivo com a Beatriz Manfredini, que tem informações a respeito dessa tramitação, dessas articulações. Essa proposta ainda precisa passar pela avaliação de pelo menos três comissões, Beatriz, é isso? É isso, Lívia. Essa proposta é do deputado federal Lázaro Botelho, do PP, e passa agora pelas análises finais, já em caráter conclusivo, de algumas comissões. Olha, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, também a Comissão de Finanças e Tributação e a de Constituição de Justiça e Cidadania. Então, passa agora pelo aval, pelo crivo dos deputados dessas três comissões, antes de ser ou não aprovada. Como eu disse, esse é um projeto de lei do deputado Lázaro Botelho, do PP, e o deputado acredita que, com esse projeto de lei passando, ele vai beneficiar os agricultores familiares e coibir invasões de terra. De acordo com o deputado, dessa forma, algumas pessoas que ficam mais suscetíveis nesse campo, nessa região de agricultura, nessas regiões de todo o país, elas ficam suscetíveis a serem enviadas por líderes, como pessoas que vão acabar ali fazendo invasões, pessoas que ficam mais suscetíveis a serem enviadas por essas pessoas. E aí, por isso, então, com o fim, ou pelo menos coibindo essas invasões, esses agricultores familiares, que são pessoas que têm menos condições e que acabam sendo levadas a invasões, seriam beneficiadas. Essa é a opinião do deputado, então, que encabeça esse projeto de lei. Qual que é a regra, afinal, desse projeto? É justamente impedir que as pessoas que invadam terras públicas ou privadas de receber benefícios, como benefícios da reforma agrária, do programa da reforma agrária, também de regularização fundiária ou de linhas de crédito com subvenções econômicas. E a gente não está falando só de quem invade as terras públicas ou privadas, assim, terras abertas, como fazendas, por exemplo. Essa regra, se passar na Câmara dos Deputados, também vai valer para invasões de prédios públicos, também para quem praticar atos de ameaças, sequestro ou manutenção de cidadãos em cárcere privado ou qualquer outra pessoa que tenha cometido atos de violência praticados em razão de conflitos fundiários. Lívia. A proposta que a Beatriz Manfredini trouxe agora do PL para a gente vem logo na esteira mesmo da CPI do MST, que fez um pedido ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que os trabalhos sejam prorrogados. A gente segue acompanhando todas essas movimentações e com a ajuda da Beatriz Manfredini, que volta já já. O...